Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri que eu estava grávida, como eu descobri a minha gravidez, tá? Pra vocês. Eu espero que isso ajude outras meninas também, tá? Bom, vamos lá. Tava perto de vir a menstruação, já, de descer, e eu tava sentindo muita, mas muita, muita cólica. E isso já, tipo, uns 5 dias, assim, pra minha menstruação vir, sabe? Faltando. E eu sentindo muita cólica, muita cólica, muita cólica, muita cólica. E quando foi no dia pra descer a menstruação, porque eu acompanhava num aplicativo, né? Num aplicativo direitinho lá, tabelinha, né? Eu não tomava anticoncepcional nesse período. Parei de tomar, parei de tomar, porque eu fiquei com medo, né? Da trombose, mas esse é assim, tô aí pra outro vídeo. Aí o que acontece? Eu tava com muita cólica, muita cólica. Aí chegou no dia que era pra descer a minha menstruação, ela não desceu. E eu contando no aplicativo lá, né? Vendo que não tinha descido, que era pra ter descido. Aí o aplicativo dizendo, né? Um dia de atraso. Aí eu falei assim, meu Deus. Minha menstruação não costuma atrasar. Mas daí eu pensei, ah, né? Que aquela pulga atrás da orelha, atrás da cabeça, atrás de tudo, né? Aquela pulga assim, será, será, né? E com muita cólica e a menstruação não descia. Eu falava, eu sentia que tava, tipo, ia descer. Era como se a menstruação fosse descer e a menstruação não descia. Aí, tá, eu peguei e falei pro meu marido, o Diego. Eu falei assim, amor, minha menstruação não desceu. Só que daí ele achou que, né, ia descer, entendeu? Porque isso não ia acontecer com a gente, jamais, né? Aí a gente tinha saído pra ir no mercado, eu acho, ou na farmácia. Eu não lembro. A gente ia em algum lugar. Na farmácia não, né? Porque senão eu ia na farmácia e já comprou o teste, né? Mas era no mercado. A gente foi no mercado, a gente tava voltando do mercado. Depois que eu falei, amor, a gente não passou na farmácia pra comprar um teste. Eu quero comprar um teste. Ele falou, não, vai ver, pra que comprar teste? Vai descer. Eu falei, amor, não, tá descendo. Eu preciso fazer um teste. Aí eu parei na farmácia. Ele parou na farmácia. Fui lá, comprei um teste rapidinho. Tá? Aí, eu lembro que eu peguei dois ainda, dois testes. Porque tava baratinho. Sei lá, era dois reais, três reais o teste. Então eu fui lá. O dos mais simples, né? Aqueles lá, os mais simples. Acho que é com firme, né? Não, não sei, não lembro. Aí, tá. Aí eu fui lá e comprei esses dois. E vim, né? Ah, meu Deus, nada vai acontecer comigo. Nada, né? Mas... Chegamos em casa, o Diego foi no avô dele ali, que mora aqui do ladinho, e eu fui no banheiro fazer o bendito teste. Quando eu botei o teste lá, o palitinho do teste no copinho ali, meu Deus. Já subiu a segunda linha, só que ela veio mais franquinha, assim, mas era a segunda linha ali, era vermelhinha, normal. Gente do céu, eu não acreditei. Eu fiquei boba, né? A gente fica boba, a gente fica... Não, comigo, não. Não veio ser a pegadinha. Eu fiquei... Meu Deus, como assim? E eu estava grávida. Eu fiquei, não, tem um bebê aqui, não. Meu Deus do céu. Então, gente. Aí foi assim que eu descobri que eu estava grávida, tá? Num próximo vídeo eu conto pra vocês a reação do Diego e tal. Mas é assim, gente. Eu estava grávida. Grávida.